Meu amor responde na internet Sei que o amor às vezes machuca Mas sempre é tempo de recomeçar Eu tô aqui esperando o sinal seu Deixando tudo rolar no seu tempo Pode até tentar negar esse amor Mas eu sei que lá no fundo Você também tá sentindo saudade Sou seu fã número um E não quero ser só mais um Eu confesso te esquecer tá foda Nem a mente nem o corpo Colabora Não deixe a gente virar ex Muito menos um quase que ficou no passado Eu sou seu fã número um Apaixonado Toda noite me perco aqui na solidão Revivo nossos momentos Fico na indecisão Será que você também sente essa falta Ou só eu tô preso nesse turbilhão Lembra das promessas que a gente fez Dos sonhos que a gente jurou viver Cada sorriso, cada olhar ainda guarda em mim Mesmo com a distância querendo nos separar Eu sei que o destino ainda vai conspirar Porque um amor assim não dá pra acabar Eu sou seu fã número um E não quero ser só mais um Eu confesso te esquecer tá foda Nem a mente nem o corpo colabora Não deixe a gente virar ex Muito menos um quase que ficou no passado Eu sou seu fã número um Apaixonado Então meu amor responde na internet Não deixa o silêncio falar mais alto que a gente Eu tô aqui com o coração na mão Esperando você pra gente recomeçar Porque o que eu sinto não vai se apagar Sou seu fã número um E sempre vou te amar